JNY Crochê, novas aulas passo a passo toda semana. Inscreva-se já! Olá, pessoal! Na aula de hoje, eu vou ensinar para vocês o passo a passo desse centro de mesa de crochê. O material da aula de hoje vai ser a linha na cor branca, laranja mesclado, e vamos precisar também de uma pérola para colocar aqui no miolinho do nosso centro de mesa. A agulha utilizada vai ser a número 2mm, tá ok? Então, espero que vocês gostem da aula, vamos ao passo a passo. Nós vamos começar aqui fazendo a laçada inicial e 6 correntinhas. Venho aqui na primeira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Fechando aqui um círculo. Vou fazer, então, 3 correntes para servir como um ponto alto, 1 correntinha e 1 ponto alto. 1 correntinha e 1 ponto alto. 1 correntinha e 1 ponto alto. E vou continuar trabalhando assim até eu ficar aqui com 12 pontos altos nesse círculo, sempre com 1 correntinha entre 1 ponto alto e outro, tá ok? Vou trabalhando assim, então, terminando os 12 pontos altos, a gente vai prender 1 ponto baixíssimo aqui ao fim da carreira. Vamos fazer, então, 3 correntes para servir como um ponto alto. E vou colocar mais 1 ponto alto no mesmo pontinho de base. 1 correntinha e 1 correntinha vem em cima do próximo ponto alto de base. E vou fazer novamente 2 pontos altos em cima do mesmo ponto de base. 1 correntinha vem em cima do próximo ponto alto de base. Vou fazer novamente esse aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Eu vou trabalhando assim por toda a carreira. Chegando ao fim da carreira, ponto baixíssimo. Vamos começar nossa próxima carreira fazendo 3 correntes para servir como o primeiro ponto alto. E 1 ponto alto no mesmo ponto de base. No próximo ponto de base, eu vou colocar 1 ponto alto. Faço 1 corrente, venho aqui no próximo bloquinho de base e vou fazer 1 aumento no primeiro ponto de base. Fazendo os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E no próximo ponto de base, eu faço 1 ponto alto. A gente vai ficando assim com esses bloquinhos de pontos altos. Que vão ser feitos assim por toda a volta. Sempre colocando 1 corrente entre 1 bloquinho e 1 outro. E os bloquinhos, a gente vai fazer colocando 1 aumento no primeiro ponto de base. Fazendo 2 pontos altos em um único ponto de base. E no próximo ponto de base, a gente coloca 1 ponto alto. Vou trabalhando assim, então, por toda a carreira. Chegando ao fim da carreira, ponto baixíssimo. Vamos começar a nossa próxima carreira fazendo 3 correntes para servir como 1 ponto alto. E 1 ponto alto no mesmo ponto de base. Nos outros pontos de base do nosso bloquinho, a gente vai colocar 1 ponto alto em cima de cada ponto de base. 1 correntinha. No próximo bloquinho de pontos altos de base, a gente vai fazer, no primeiro ponto alto de base, um aumento. Fazendo 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E nos demais pontos do bloquinho, a gente vai trabalhar 1 ponto alto em cima de cada ponto de base. 1 correntinha. E aí, vem no próximo bloquinho e vai fazer a mesma coisa. Vai colocar 1 aumento no primeiro ponto alto de base. Nos outros pontos, a gente coloca apenas 1 ponto alto em cima de cada ponto de base. Vou trabalhar assim a carreira inteira. Depois que eu finalizar essa carreira aqui, eu vou fazer mais 3 carreiras, que vão ser feitas desse mesmo jeito. A gente vai sempre colocar 1 aumento no primeiro ponto alto de base, de cada um desses bloquinhos de pontos altos que a gente tem aqui. E nos demais pontos de cada um dos bloquinhos, a gente vai colocar 1 ponto alto em cima de cada ponto de base. Entre 1 bloquinho e outro, a gente faz 1 correntinha. Então, eu vou fazer assim, essa carreirinha que eu comecei com vocês. Chegando ao final, eu vou prender 1 ponto baixíssimo. E vou começar a próxima carreira fazendo aí mais 3 carreirinhas iguais a essa. Quando eu terminar essas carreiras, aí eu volto para a gente continuar o nosso passo a passo. É muito importante que você coloque o aumento nesse primeiro pontinho alto de cada um dos bloquinhos. Porque a posição desse aumento, ele vai definir o desenho da nossa peça. Então, se você deixar para colocar esse aumento no meio ou no final de cada um dos bloquinhos que a gente tem aqui, o desenho da peça, ele vai ficar diferente. Então, faça os aumentos nesse primeiro pontinho alto de cada um dos bloquinhos. Não deixe para fazer nem no meio e nem no final. Terminando aqui as outras 3 carreiras que eu falei que faria, a gente já vai estar aqui na sétima carreirinha. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. E a quantidade de pontos altos que a gente vai ter em cada um desses grupinhos de pontos altos vai ser 7 pontos altos também em cada um desses bloquinhos. Agora, a gente vai subir a nossa próxima carreira fazendo 3 correntes para servir como um ponto alto. Vamos colocar um ponto alto em cima de cada ponto de base desse nosso bloquinho até o penúltimo ponto de base desse bloquinho. Esse último pontinho alto do bloquinho a gente não vai trabalhar. A gente vai fazer 3 correntes, venho no próximo bloquinho de base e vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto de base, deixando o último ponto do bloquinho sem ser trabalhado. Aqui eu deixo esse último ponto sem ser trabalhado, faço 3 correntes, venho no próximo bloquinho e vou trabalhar da mesma forma que a gente fez aqui nos dois primeiros bloquinhos. Tá ok? Vou fazendo isso a volta inteira até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo, vai fazer 3 correntes para servir como primeiro ponto alto e vai trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base do bloquinho da carreira anterior. Deixando ao fim da carreira anterior, deixando o último ponto alto sem ser trabalhado. Esse último pontinho alto aqui, então, a gente não trabalha. Vou fazer 2 correntinhas, venho nesse espaço de 3 correntes da carreira anterior e vou fazer 1 ponto alto. 2 correntes, venho no próximo bloquinho de base e vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui nesse primeiro bloquinho. Vou trabalhar 1 ponto alto em cima de cada ponto de base, deixando o último ponto sem ser trabalhado. Entre um bloquinho e outro, a gente sempre vai ter 2 correntes, 1 ponto alto em cima desse espaço de 3 correntes da carreira anterior e 2 correntinhas. E aí, já começa a fazer o próximo bloquinho. Eu vou assim, então, até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai prender 1 ponto baixíssimo. Vamos começar a próxima carreira com 3 correntes para servir como um ponto alto. Vamos colocando 1 ponto alto em cima de cada ponto de base do bloquinho da carreira anterior. Vamos fazer 2 correntes, 2 pontos altos nesse primeiro espacinho de 2 correntes, 1 ponto alto em cima do ponto alto de base, 2 correntes e começo a trabalhar em cima do próximo bloquinho, fazendo 1 ponto alto em cima de cada ponto de base. E deixando esse último ponto alto sem ser trabalhado. A gente vai fazendo isso por toda a volta até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai prender 1 ponto baixíssimo. Vamos começar a nossa carreira que vai ser igual a carreira anterior. A gente vai fazer 1 ponto alto em cima de cada ponto de base do bloquinho da carreira anterior, deixando o último ponto alto do bloquinho sem ser trabalhado. Entre 1 bloquinho e outro, a gente vai fazer 2 correntinhas, 2 pontos altos aqui nesse primeiro espaço de 2 correntes da carreira anterior. E coloca 1 ponto alto em cima de cada pontinho alto de base. Que a gente tem aqui entre 1 bloquinho e outro. Faço então 2 correntes, venho no próximo bloquinho e vou trabalhar ele da mesma forma. Colocando 1 ponto alto em cima de cada ponto de base, deixando o último ponto alto sem ser trabalhado. Eu vou fazer isso a carreira inteira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai prender 1 ponto baixíssimo e vai trabalhar assim por mais 2 carreiras. Sempre colocando 1 ponto alto em cima de cada ponto de base, aqui em cima do bloquinho. E o último ponto alto a gente deixa sem trabalhar. Faz 2 correntes, coloca 2 pontos altos aqui nesse primeiro espaço. 1 ponto alto em cima de cada ponto alto desse bloquinho aqui, que a gente está fazendo entre 1 bloquinho e outro. Dessas pétalas aqui que a gente está formando. E aí já começa a trabalhar o próximo bloquinho, a próxima pétala. Vou começar a chamar esses bloquinhos aqui de pétalas para a gente poder diferenciar desse bloquinho que a gente está fazendo aqui no meio. Tá? Entre uma pétala e outra. Tá bom? Então, eu vou fazer essa carreira e aí terminando essa carreira, eu vou fazer mais 2 carreiras trabalhando desse mesmo jeitinho aqui. Sempre trabalhando 1 ponto alto em cima de cada ponto de base aqui em cima da pétala, deixando o último ponto alto sem ser trabalhado. E aqui, nessa parte do meio, entre uma pétala e outra, a gente vai fazer 2 correntes, 2 pontos altos nesse primeiro espaço, 1 ponto alto em cima de cada ponto de base desse bloquinho que a gente está formando aqui no meio, 2 correntes e começa a trabalhar a próxima pétala da mesma forma que a gente fez aqui. 1 ponto alto em cima de cada ponto de base, deixando sempre o último ponto sem ser trabalhado. Eu vou fazer aqui, então, essa carreira e as outras 2, e aí eu volto quando já estiver com tudo finalizado, pra gente continuar o nosso passo a passo. Aqui, então, depois de fazer aquelas 2 carreiras que eu falei com vocês que eu faria, a gente tem aqui um único ponto alto na nossa pétala, em cada uma das nossas pétalas. E aqui, agora, a gente vai começar a nossa próxima carreira. Aqui, então, eu vou fazer um ponto baixíssimo pra ficar aqui bem pertinho desse bloquinho que a gente tem aqui no meio. entre uma pétala e outra. Aqui, eu vou fazer 3 correntinhas pra servir como primeiro ponto alto, e vou trabalhar 1 ponto alto em cima de cada ponto de base desse bloquinho aqui do meio. Terminando o bloquinho, a gente vai colocar 1 ponto alto nesse espaço, 4 correntinhas, venho aqui no próximo espaço e vou fazer 1 ponto alto e trabalhar novamente 1 ponto alto em cima de cada ponto de base desse bloquinho entre as pétalas. Chegando ao fim da carreira, a gente vai fazer 1 ponto baixíssimo e vamos começar a próxima carreira fazendo 3 correntes pra servir como primeiro ponto alto e colocando 1 ponto alto em cada ponto alto de base aqui desse nosso bloquinho entre uma pétala e outra. Depois de colocar 1 ponto alto em cima de cada ponto de base, em cima aqui do bloquinho, a gente vai colocar 5 pontos altos aqui nesse espaço de 4 correntinhas que a gente fez na carreira anterior. E assim a gente vai trabalhando, colocando sempre em cada ponto de base aqui do nosso bloquinho da carreira anterior 1 ponto alto. E no espaço de 4 correntinhas da carreira anterior, a gente vai pôr 5 pontos altos. Eu vou trabalhando assim, então, por toda a carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente prende 1 ponto baixíssimo e arremata o nosso fio. Agora a gente vai fazer a laçada inicial e vai passar aqui por esse ponto alto. É o penúltimo ponto alto antes aqui do grupinho de 5 pontos altos que a gente fez naquele espaço de 4 correntinhas. Aqui a gente vai fazer 1 corrente pra servir como primeiro ponto baixo. Vamos fazer, então, 1 biquinho de 5 picôs, 6 pontos altos duplos. Aqui nesse ponto alto do meio desse grupinho de 5 pontos altos. Então, eu faço 2 laçadas na agulha, entro aqui nesse pontinho alto do meio do grupinho de 5 pontos altos que a gente fez na carreira anterior, naquele espaço de 4 correntinhas. Vou fazer 1 ponto alto duplo e 1 picô de 3 correntes ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Faço novamente 1 ponto alto duplo e 1 picô, 1 ponto alto duplo e 1 picô, 1 ponto alto duplo e 1 picô, 1 ponto alto duplo e 1 picô e 1 ponto alto duplo. vou pular aqui 3 pontos altos de base a partir aqui do ponto alto onde a gente fez o nosso biquinho. Então, fiz o biquinho aqui e vou pular 1, 2, 3. No próximo ponto alto de base, eu vou fazer 1 ponto baixo. Pulo novamente 3 pontos altos, no próximo ponto alto eu vou fazer novamente esse biquinho. Fiz o biquinho fazendo ponto alto duplo, picô, ponto alto duplo, picô, ponto alto duplo, picô, até completar os 5 picôs e os 6 pontos altos. Aí, eu vou novamente pular aqui 3 pontos altos de base e no próximo colocar 1 ponto baixo. Assim, a gente vai trabalhando por toda a nossa carreira. Quando a gente terminar a nossa carreira, é só prender 1 ponto baixíssimo e arrematar o fio. Agora, a gente vai recobrir todas essas pétalas dessa nossa flor central. A gente vai começar aqui da pontinha e vir colocando pontos baixos, pegando sempre o ponto lateralmente, até a gente chegar aqui no miolinho. Chegando no miolinho, a gente vem trabalhando pela outra pétala, vem até aqui a pontinha e volta por esse lado, fazendo todo o contorno dessa flor. Pra começar, então, a gente faz a laçada inicial. Eu vou começar aqui na pontinha da pétala, fazendo 1 correntinha, pra servir como 1 ponto baixo. E aí, eu vou trabalhando aqui, colocando os pontos baixos, fazendo todo o contorno dessa nossa flor. E aí, eu vou começar aqui na pontinha da pétala, Assim, eu vou contornando toda a flor, fazendo aqui o contorno pétala por pétala. Depois de contornar a flor inteira, a gente chegando ao fim da carreira, a gente prende um ponto baixíssimo e arremata o nosso fio. Assim, a nossa flor já tá toda contornada, o desenho fica muito mais destacado e a peça, é claro, fica muito mais bonita. Pra ficar ainda mais bonito, eu coloquei uma pérola aqui no miolinho da flor. E assim, então, pessoal, a gente finaliza a nossa peça e eu vou finalizando também a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, clique em gostei, compartilhe. E se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, inscreva-se pra você ficar sempre por dentro das novidades. Tá ok? Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá! Assista também os nossos vídeos sugeridos. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe. JNY Crochê, feito com carinho, criado pra você.